A Aviação Cipó hoje está em Itabirito, pertinho de BH. Para chegar aqui é muito fácil. Saindo da capital, pega a BR-040, sentido Rio de Janeiro. No Alphaville, vire para Ouro Preto. A próxima cidade é Itabirito. São cerca de 50 quilômetros de BH até aqui. Onde nós vamos destacar o calendário do Carnaval da cidade, que quer fazer a melhor festa de Minas Gerais. Vamos também a um spa, onde você pode cuidar do corpo e da mente. Demos um pulo no Camping de Itabirito, que tem uma belíssima cachoeira. Ainda descobrimos um caçador de relíquias e tem também o Cipó Sustentável. Você sabe, falar de Minas é com a Aviação Cipó. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo, é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Eu vou no Cipó, das seis e meia. Eu vou no Cipó, das seis e meia. Só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. A Aviação Cipó continua descobrindo os melhores lugares de Minas e do Brasil para vocês descansarem o corpo e a mente. A gente começa o programa de hoje aqui em Itabirito, no outeiro de Minas Eco Spa. E olha só a paisagem. O lugar é maravilhoso. E quem vai contar a história dele pra gente é a Ana Lúcia. Você tá boa? Prazer, tudo bem? Prazer é nosso. E aqui é um lugar mágico, né? A própria natureza já ajudou muito. Isso. O outeiro de Minas, esse lugar foi escolhido pra gente criar o outeiro de Minas Eco Spa. Porque o objetivo era reintegrar o ser humano à natureza. Trazê-lo de volta a essa maravilha que na cidade a gente não tem acesso. É fazer essa conexão mesmo, né? Ter paz, tranquilidade, pra poder organizar o corpo e a mente. Exatamente. Reestruturar a vida, né? Adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis. E reintegrar o corpo e a mente à natureza, ao ecossistema. Essa montanha aqui, ela tem um nome específico? Ela é conhecida aqui na região? Na verdade, aqui nós estamos entre a Serra da Moeda e a Serra do Espinhaço. Então aqui é a área de transição e é o caminho que os tropeiros faziam de Moeda até Ouro Preto pra levar os mantimentos pra Ouro Preto. É muito bonito o lugar, gente. A montanha é maravilhosa, né? Os quartos, as varandas são de frente à montanha. Então você já acorda tendo aquele visual incrível. Foi a sensação que a equipe da aviação Cipó teve aqui hoje. E eu fiquei sabendo que tem uma cachoeira aqui dentro da mata? Isso, a 700 metros, aqui dentro da nossa área mesmo, nós temos uma cachoeira, que é a que forma o córrego seco, que abastece a cidade de Itabirito. Então é possível fazer uma caminhada de apenas 700 metros e ir até a cachoeira, onde dá pra tomar banho. Tem três níveis essa cachoeira e ela é totalmente acessível pra banho. E fala um pouco pra gente da estrutura do spa. O spa hoje conta com 26 apartamentos, sendo divididos em suítes simples, que são suítes básicas com banheiro, TV, cama de mola, suítes especiais, que são mais amplas, com varanda, as suítes com hidromassagem, que contam com a hidromassagem no banheiro, e os bangalôs, que são com hidromassagem, lareira, mais confortáveis, que é o que você está hospedado, que tem uma privacidade maior, que ficam com a vista mais bonita pra natureza, são os mais privilegiados. Temos a piscina coberta e aquecida, onde o hóspede pode tanto fazer as aulas de hidroginástica, que são diárias, como também usar livremente. Temos o complexo do spa mesmo, onde são as salas de banheiras, massagens. E a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu vou lá dar uma purificada total. Com certeza, experimentar os nossos tratamentos. E no mais a natureza aí. Exatamente. Pro hóspede fazer o que quiser. Exatamente. Um restaurante com comida saudável, mas muito gostosa, uma comida de fogão de lenha, mais leve, mais equilibrada, mais balanceada, mas que a pessoa se serve à vontade. Porque a pessoa fica tranquila mesmo. Isso mesmo. E se reequilibra. Pra se reequilibrar. Eu vou fazer umas outras matérias, Ana Lúcia, e daqui a pouquinho quero dar uma relaxada total lá no spa. Combinado? Vamos lá. Estamos se aguardando. Vamos curtir um pouquinho então dessa natureza maravilhosa, e daqui a pouquinho a gente fala da escritura do spa. E agora a aviação Cipó vai fazer uma viagem ao passado aqui no Fonseca Antiguidades com o Robson. Tá bom, meu amigo? Bem, e você? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bom. Eu fiquei até meio perdido aqui, Robson, de tantas coisas antigas, de tantas curiosidades. A gente quer olhar tudo, quer ver tudo. Há quanto tempo você trabalha com isso para montar um acervo tão grande? Há 27 anos que eu mexo com antiguidades, né? Compro, vendo, restauro. E faço isso por amor, que eu gosto de antiguidade. Pode falar que você é um caçador de relíquias? Sem dúvida, o que hoje está na moda, né? Pode-se dizer que é um caçador de relíquias. E como é que funciona o seu trabalho? As pessoas vêm até aqui ou você vai ao interior, às fazendas, buscar esses objetos? É, eu vou... Toda viagem que eu faço nunca é perdida. Pela paixão que eu tenho, eu sempre fico perguntando às pessoas se tem algo antigo, que era do avô, da avó, enfim, pessoas antigas. Aí eu compro as peças e aqui na loja mesmo, com o decorrer do tempo, fazendo propagandas, panfletagem e fazendo a feira que a gente faz todo sábado também, eu, aí as pessoas vêm até aqui, me vendem, eu compro, venho me procurar para restaurar as peças que eram dos antepassados, né? E assim eu vivo. E como que funciona o seu trabalho na hora de avaliar uma peça? Você faz uma pesquisa histórica? Você vê a origem dela como? Pela experiência que eu adquiri, lendo também livros, entendeu? E pelo tato, logo quando a gente pega a peça, a gente vê que se ela é uma réplica ou se ela realmente é antiga, entendeu? Isso é tudo pela pátina do tempo que a gente olha as peças, entendeu? E deve ter muita gente que às vezes tenta te enrolar, né? Chega com alguma coisa assim que não tem aquele valor histórico, que é uma réplica, é mais nova e tentando te passar como antigo. Sem dúvida, tem pessoas que chegam, isso aqui foi da minha avó, foi do meu avô, eu falei, eu não sei com quantos anos o seu avô morreu, então eu não sei. Às vezes morreu com 32 anos, não tem problema. Exatamente, não tem problema, mas as peças realmente, quando você toca nas peças, você sente que a peça é realmente antiga. Como eu estava te falando, pela pátina do tempo, pelo desgaste da peça. E aqui você tem de tudo, né? Eu vi que tem muitos relógios, muitas louças, armários, né? Tudo, relógio, armários, como fala, gramofones, radiolas de corda, brinquedos antigos da década de 50, né? Ah, nós vamos falar desses mais raros daqui a pouquinho. Ah, sem dúvida. Eu vi que tem também umas queijeiras, ó, né? Formas de queijo, né? Que é a queijeira onde elas ficam em cima, né? Exatamente, são formas de queijo. Eu vou comprar duas lá pra Piracema, tá? Ah, beleza. Já pensou eu lá na roça fazendo um queijinho na madeira, assim, vai ser bom demais. E eu vi que tem uma desnatadeira e um fole também, né? Tem uma desnatadeira, tem um fole e um cilião, que era da mesma fazenda do sul de Minas, uma fazenda centenária. Quantos anos tem esse objeto, mais ou menos? Por volta de 150 anos, mais ou menos. Cada, né, o cilião, entre o fole... E funcionam? Todos funcionam. O fole precisa de um reparo no couro, né? Por ele ser muito usado, mas hoje é uma peça de decoração muito bonita. É fácil de consertar também. Ah, sem dúvida. Hoje eles usam isso aí como uma mesa de centro. Daqui a pouquinho, então, a gente conta pro pessoal as histórias das peças mais antigas. Combinado. Daqui a pouco. A Aviação Cipó escolheu este ano o Carnaval de Itabirito, para acompanhar todos os preparativos e também participar da festa, porque ela está muito tradicional e bem organizada. E eu estou aqui com o prefeito Alex. Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo, tudo ótimo em ritmo de Carnaval. E vocês tiveram ideias fantásticas para resgatarem o que há de melhor na nossa festa? É claro. Tivemos realmente a ideia muito boa. Samba de boteco, né, esse pré-Carnaval com a Ivete Sangalo, agora o Carnavirito. E várias outras, retornando com o Zé Pereira, que é tradicional também, trazendo a bandalheira num ritmo maior, com muito mais gente, com muito mais música realmente, música ao vivo. E é o que nós estamos fazendo para diferenciar o Carnaval de Itabirito. Claro que a gente vai ter os trios elétricos, são tradicionais, nós vamos ter outros tipos de bandas, mas esse Carnaval de rua, com bandinha, com marchinha, com muito samba, como nós estamos aqui com samba de boteco agora, esse é impalível. Nós lançamos, pegou, está tendo isso constantemente, todos os finais de semana, a população aprovou e estamos aí. E como é que vai funcionar? Os trios elétricos vão ficar um pouquinho mais afastados do centro e o centro por conta do samba? O samba fica normalmente de 3 horas da tarde, ou seja, das 15 horas até aproximadamente meia-noite. Samba, bandinha e tudo mais. Mas após esse horário, aí vem então os trios elétricos que ficam até as 4, 5 horas da manhã. Eu vi aqui no panfleto que desde o dia 18 de janeiro até antes do Carnaval, vai ter samba nos principais bares e restaurantes da cidade. Não é só no centro da cidade, não é só na zona urbana. É a Curuí, São Gonçalo do Bação. A Curuí, São Gonçalo do Bação, estamos fazendo isso tudo. Lembrando também que Itabirito já tem uma tradição de samba há muito tempo, vários grupos de samba espetaculares. E nós temos também um grande conterrâneo nosso que está trazendo para Itabirito já há mais de um ano. Nós lançamos na Julifest uma tarde de samba, chama a Roda de Samba, com o Beco do Rato, que é lá da Lapa do Rio, com grandes comprodutores, grandes artistas como Almir Neto e outros mais que vão estar participando, inclusive agora também, nessa edição do samba de boteco. Vocês vão acompanhar aqui na Aviação Cipó durante o mês de fevereiro todo, matéria sobre a programação do carnaval de Itabirito e a gente volta para a festa, combinado, prefeito? Valeu, muito obrigado, muito obrigado aí à TV Alterosa, né, Aviação Cipó, por essa oportunidade de estar mostrando realmente o que Itabirito tem de bom. Tudo de bom e mais esse carnaval espetacular. E o que é bom em Minas Gerais a gente mostra na Aviação Cipó. Não tem dúvida, acompanhe constantemente.